Nós estamos aqui na Avenida dos Engas, em frente à Igreja São Francisco. Olha só as imagens do cinegrafista Gilson Carlos mostrando agora esse incêndio a essa caminhonete. O corpo de bombeiros acaba de chegar por aqui. Eles vão iniciar agora o trabalho aí de apagar essas chamas. Gente, a fumaça é muito intensa. Olha o tamanho aí dessa nuvem de fumaça que a gente está mostrando pra você. O veículo está completamente incendiado. Faz muito calor também aqui próximo a esse fogo, né? Devido a esse incêndio que nós estamos registrando. Agora o corpo de bombeiros ali chega com duas unidades pra fazer a contenção a essas chamas, né? Olha a proporção. Também já o pessoal aqui fechou as ruas com alguns cones aqui. Então o trânsito está impedido nesse momento. Bom, agora sim, então o corpo de bombeiros faz a contenção a essas chamas, né? O trabalho começando ali pra eles apagarem esse incêndio e também poder liberar aqui o trânsito, né? Já que está tudo impedido. A rua foi fechada pra que o trabalho pudesse ser realizado. E agora, com todo o cuidado ali, o corpo de bombeiros faz a contenção. Na verdade, não pra salvar o veículo, porque nada mais pode ser feito. Mas sim pra poder conter as chamas e evitar também outros tipos de acidentes. Agora sim, depois das duas unidades que chegaram por aqui, começaram a contenção de incêndios, na verdade, de pequenas proporções, né? A ABT, que é esse caminhão autobomba tanque, que é quem faz a contenção de incêndios maiores, né? Então, aqueles outros veículos, eles fazem contenção de pequenos incêndios, né? Até porque a capacidade de água ali é menor. Então, agora, com a ABT chegando, né? E os profissionais do corpo de bombeiros, então, é possível apagar as chamas aqui desse veículo. Chegou a informação, viu, 913, de que um veículo estava pegando fogo, né? De imediatamente, nós deslocamos com três viaturas, sendo a ABT, a viatura ASA e uma viatura R, né? E de pronto, iniciamos o combate. Pelo tanque de combustível está cheio, né? Então, foi difícil ali cessar o fogo, mas, graças à equipe aí, a gente conseguiu combater. Bom, vocês ouviram aí a Sargento Simone, né? Que comandou essa equipe aqui, uma equipe de homens e mulheres da Corporação do Corpo de Bombeiros, que fizeram um excelente trabalho aqui diante desse fogo. Muito calor no local, muita fumaça, mas o trabalho realizado... Nós conversamos, inclusive, com um rapaz que estava dirigindo essa caminhonete. Ele disse que é uma caminhonete de um cliente da oficina que ele trabalha. Ele parou a caminhonete aqui nesse local, desceu e, quando ele retornou, a caminhonete já estava em chamas. Foi difícil de conter ali com o extintor que ele tinha em mãos. Foi esperada a chegada do corpo de bombeiros, mas o fogo se alastrou muito rapidamente, devido também ao tanque de combustível estar cheio, como a Sargento Simone citou. Foi difícil de apagar, mas agora sim as chamas contidas aqui e fica o prejuízo para esse proprietário.